E ele dura 20 segundos, entendeu? Ele dura 20 segundos, então tem que aproveitar bem ele. Pode jogar o saco se vocês quiserem, eu vou ter que ele nem banhar ainda, eu vou banhar. Deve ser o limão, eu ainda jogo mais um pouquinho que vocês enganam. Você vai sair agora? Beleza. Então vamos lá, já a gente, quando tu voltar a gente avisa aí. Beleza. Falou. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Cara, tinha dois ali, né, no prédio, e eles vieram rachando vocês, vieram ruchando. Eu tentei acompanhar e eu vi que você caiu. No paraquedas não abriu. Mas quem te matou? Ué, cadê o Grima? O Grima caiu. Porque aí tinha um cara comigo e ele não pôde vir pelo bombeiro para o lado de cá por causa do gás, então ele foi para o de lá, o cara que quebrou a janela. Dá um pause aí, Roberto. Tá. Aí eu olhei vocês no prédio. Aí quando, pum, falei para o pessoal, solta o avanço, pum, soltei, tinham dois no prédio de vocês. Tava tu e o Adinei ainda. E eu falei, agora eu vou aí, Grima, te salvar. E aí do nada, pum, ele morreu. Então, aí, aí foi assim, foi assim. Aí eu mudei de prédio, eu pulei, pulei para o prédio e falou, ó, muda de prédio. Aí eu mudei de prédio. Aí quando eu mudei de prédio, eu desci quase no último andar. Aí eu subi o último andar. Voltei. Aí eu desci, eu desci para o meu irmão, dos caras, aí eu vi um deles. Aí eu falei, Adinei, é, os caras estão vindo. Eu falei, os caras estão vindo, ó, o cara ia entrar pela mesma porta que eu tinha entrado. Eu falei, Adinei, se liga, os caras estão vindo. E aí os caras entraram, pegaram o Adinei, e aí eu falei, ah, véi, eu não sei quantos tem. Aí eu subi para te encontrar. Tá escutando o Kaique? Aí, eu tô, eu tô. Vocês estão me ouvindo? Eu tô escutando você, Kaique, tu escuta o Grima? Vocês não se bloquearam, não? Não. Ah, agora eu escutei. Tava lonjona a voz. Ali, Roberto, eu caí, né, o paraquedas não abriu. Aí eu fui me abrigar no prédio. Não entrei no prédio para me abrigar. Tinha dois manucos lá dentro. Ah, pô. O foda é que você tava no limite do gás, o Grima. Você tava no limite do gás. E para chegar onde você tava, eu ia ter que entrar no gás. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pular direto fora do gás. É importante que a gente viu que a gente sabe fazer estratégia para jogar bem aí. É, então. Agora, pô, o gás me surpreendeu nessa. Por quê? Eu tava contigo no prédio. E aí, subindo as escadas. Quando a gente tava terminando de subir as escadas, eu virei um corredor e o gás tava vindo. Essa eu saí correndo feito louco. E aí eu escutei, eu escutei o cara jogando a C4. Falou? Vai dar uma cortada aqui. Eu escutei o cara jogando a C4 na gente, Kaique. E aí eu falei, caralho, eu vou entrar, passar direto e já pular. Então, aí a posição do prévio foi a Lestudio e o C4. E aí eu consegui subir essa porque eu passei voado. Hum, eu consegui, hein. Caraca, tu tem que ver o vídeo, Kaique. Quando eu abro a porta com tudo, o cara explode, mas eu já tô subindo o muro. Alô? Oi, escutou? Tá cortando, Roberto. Tá cortando, o grima caiu, hein. Vamos sair aqui. Tá me ouvindo? Já, voltou. Aí, Kaique, quando eu escuto o cara, e a gente tá subindo as escadas já, né. Aí, quando eu escuto aquele barulhinho de jogando o C4 no chão e fala, é pleft? Aí, eu falei, caralho, eu vou passar direto e o parapeito eu me jogo. Aí, quando eu me joguei no parapeito, eu me joguei contra o gás. Aí, eu fui tentando dar uma volta no prédio, mas eu fui ficando mais pra dentro do gás. E quando eu comecei a correr, já não deu mais. Aí, foi muito gás. Aí, eu ainda... Era naquela hora que ele dá aquela estirada lá. Eu não vi o barulho da C4. Então, tipo, eu fiquei... Eu fiquei puto quando eu morri, porque eu não vi o barulho da C4. Tu explodiu de uma vez, ou tu foi derrubado e ele finalizou? Não, ele explodiu e o gás me... Ele me derrubou com o C4 e o gás me finalizou. Caraca, que zoeira. E aí, também teve que sair correndo, né? Porque o gás já tava vindo, né? Ah. Ai, que zoeira. Conduit. Ah, e a nova... Terra é foda, é mó adrenalina, velho. É, é mesmo. Mas foi maneirão. Aí, Grima entrou. 82 e... Eu quero desbloquear a iscra do nível 90. Vou jogar com ela depois. Não é porque a gente podia, de vez em quando, a gente podia fazer uns... Quando a gente ficar bom e chegar no Royale, a gente podia fazer uns Mini Royale, né? Pra treinar. É, então. A gente já tava no Mini Royale. Tu se ligou, né, Kaique? Esse meio aí, a gente chegou aí. Já era dali pra frente. Então... E pelo nível que a gente chegou em 20º, é tipo assim, é o Mini Royale no segundo nível lá do gás lá. Já tava quase fechando, né? Que ia fechar perto da gente. Eu admito que, tipo, dá mais, tipo, tensão tu ir pro tiroteio no BR. Porque tu sabe, porra, se morrer já era, é gulag. Aí se morre gulag não volta. Então, tipo, eu meio que tô percebendo que eu evito ir pro, tipo, tiro no BR. Não, é bom evitar a certos momentos. Só que tem momentos que tem que rushar. Tipo assim... É... Os caras tão invadindo. Os caras tão invadindo, né? Aí... Todo o time, em conjunto, derrubou três. Sobrou um. Ah, não pode deixar ele vivo. Entendeu? Aí tem que entrar jogando bomba. Tem que entrar jogando bomba. Vou evoluir essaquilo. Vou comprar um MP. Eu vou ver se eu consigo destravar a Grau, porque o Grima, moço, tá feliz. Porra, moço, porra. A gente vai destravar rapidinho, cara. É mesmo. Mas tem que ser em um minuto do começo de jogo ou qualquer um minuto durante o jogo? Qualquer um minuto durante o jogo. Difícil, hein? Paradinho. Então, no Warzone é difícil mesmo, mas no Multiplayer é moleza. Tinha que ver a missão que eu tava fazendo da K. Que era... O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização pro Warzone. A K foi foda. Com o Quick Scope na partida. Pô, isso é treino. Isso vale a... né? É treino. É treino lento. O que é Quick Scope? Quando o cara começa a puxar a mira e você já sabe que tá enquadrado, você atira. Porque você sabe que vai pegar. Entendi. E com a K, ela tá dando dano de peito. Headshot pra derrubar. Entendeu? E isso é bom. Isso é bom. E aí? Downtown? 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 Downtown. Beleza, amigo. O inverso inimigo chegando na AO. Esse aqui, baixinho, caramba. Te embarcou? Rapaz, eu vou fazer um teste de alguma coisa ali no peijão. Já que te embarcou, vou mesmo. Quem caiu? Eu. Mas quebrou colete. Caralho, creme. Quebrou dois coletes. Cadê tu? Morreu? Eu morri, morri. Eu já fiz o meu teste. Então pingue amarelo, caçada. Invadi. Ah, sério? É, e ele tá de helicóptero lá. Ah, não. Vou tentar subir pelo rapel. Isso, agora pelo rapel. Isso, sobe agora. Ou vou pelo... Caralho. Rapel, agora. Aí, ó. Eu errei na troca de arma. Oi, aqui. Tu viu que uma mulher morreu aqui atrás de tigre? Não. Caiu do prédio. Eu? Os caras me acertaram no ar. Acho isso horrível. Caralho. Eu acho uma deselegância fazer com uma mulher. Tô sozinho, hein, Kaique. Tu tá em onde, no topo? Tu já subiu aí, Grima? Ferrou. Eu tô na escada, peraí, Grima. Espera na escada. Me espere na escada que eu tô chegando. Eu tô de rapel. Tô quase. Ah, esse spread é muito alto. Me espera. Me espera. Agora, vou começar. Calma, 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 calma. Tô junto, tô junto, Grima. Subi e tô de térmica. Ah, o cara me pegou. Tá, tô aqui. Ah, ele me... Como isso, velho? Escopetão. Porra. Um tiro. É esse que eu queria ter acertado. Opa. Vou roubar o contrato de contrabando dele. Vamos roubar o helicóptero. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Vamos. Só de sacanagem. Isso mesmo, Kaique. Boa. Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem. Posso. Vamos pegar o Grima, vamos pegar o Grima. Tem um monte lá. Grima, a gente vai... Ah, preciso de uma coisa. Volta lá, Kaique. Preciso, preciso daquilo, preciso daquilo. Preciso daquilo. Volta lá, volta lá. Volta lá, volta lá. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Ah, que briga de ferro. Ah, eu vou abandonar esse helicóptero, que ele tá quase explodindo. Então me levanta aqui. Calma aí, eu tô indo aí. Ai, caralho, não é tu, Roberto? Não, não. Que era tu, velho. Onde, onde, onde? Cuidado, cuidado. Do lado de fora, do lado de dentro. Ele tá atrás dessa escada aí. Isso, isso, isso. Tá do outro lado. Ai, 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 tu vai pegar ele de frente. Ele tá aqui, ó. Do meu lado, do meu lado. Não deu tempo, mas... Não deu tempo. Mas eu tô aqui, eu tô aqui, no chão. Pegou ele, calma aí. Tem que pegar o Grima. O que tu precisava de volta naquele prédio, Roberto? Eu queria saber se o projetos com poder de parada, ele conseguia me ajudar na questão da munição desse escopeta. Mas não serve, só caixa de munição que serve. Rapel, tô subindo. Ah, tô meio tiro aqui. Onde, Grima? Onde, onde? Onde, onde? Onde, no rapel não. Então ele vai subir. Vem pra cá, Grima. É no que lado errado. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ah, então ele não vai subir. Vem, via. Levo pra você. E eu tirei o escudo, velho. Não devia ter tirado o escudo. Por que que tá vindo mais pra cá? Eu fui muito na garantia de que o cara ia voltar. Roberto, consegue levantar aqui? Consegue, se você vir o cara... Chegando. Porra, não sei nem de onde o cara tá, mano. Ele tá lá ainda. Oh, tá. Tá. O cara não invade, ó. Ah, já sei o que que eu vou fazer. Caraca, Grima. Tu não tá conseguindo puxar teu paraquedas, cara. Que que aconteceu? Ou ele... Vai, Grima. Não, ele não deve tá aqui, não. Vai, Grima. Cadê ele, Grima? Alô, alô. É, ele... Porra, mataram o Grima. Tava no escudo, Grima. Grima, tu se matou ou tu... Ele, eu acho que tá fora. Tu tomando um... Ah. Muito longe, mas... Fui tirar o escudo por um segundo e morri. Tinha uns jogando bomba, outros jogando... Mano, eu não sei o que aconteceu. Tipo, prática do dia, mirar só na cabeça, amanhã, não sei o que. As missões de desbloquear a arma, caraca, é um ótimo trailer. Entendeu? Caralho, morreu. Dead place. O que aconteceu com o lugar? Ó, os caras pegaram o helicóptero. Acabei de matar. Acabei de matar um cara aqui. Beleza, Grima. Tô voltando, que eu fui... Aproveitei que eu tinha morrido. Aí fui fazer um... Ah, tomei, tomei. Tem outro. Caraca, tomei. É, tem negrima. Marca pra mim, marca pra ver onde ele tá. Não, ele passou de paraquedas. Consegue me salvar? Ah, não consegue não, já era. Longe, não vai dar tempo. Bom, se reúne aqui próximo. Deve ter sido o amigo dele que eu matei. Vou sacanhar também. Tô indo lá, vamos ver se eu vim. Pra marcar alguém, marca onde morreu. Pra gente poder saber, porque depois que sobe a caveira, não dá mais pra saber onde morreu. É, mas às vezes eu aperto e não funciona. É, nem sempre. A marca de onde eu... Bom, um no ônibus. Da caveira fica tipo 5 segundos e sobe. Um no ônibus. E um no bagulho lá. Eu vou no ônibus. É isso mesmo. Caramba, tem ninguém, hein. Que ônibus, que ônibus? É, o ônibus lá do negócio, lá do... Olha, tá zanzando aí, ó. É só, quem tem na região e delegacia, ó. Do lado do laranja, ó. Do lado do laranja, ó. Ó, burger king. Do lado do laranja, eu? É, é. Do lado do que você tá falando? É, tem um cara que me matou, acho que ele tá ali na terra. Aí, ó, tá andando pra lá. Opa, acabei de ver, ó. Tem gente aqui em cima daquele prédio, ali, ó. Acabei de ver, Roberto. É, acabou. Poxa, eu cheguei a comprar um vant. Eu acabei de usar um. Opa. Crema, o que é isso aqui que você marcou? Tinha um cara aí. Alguém precisa disso? Ah. E, Roberto. Helicóptero de depósito. Caraca, 10. Ó, a caixa de munição aqui no chão, hein. Beleza. A gente poderia até comprar vant, mas... Caim de compra. Se precisarem de suprimentos, aqui o Uber. Tem dinheiro, vou lá. Eu tenho grana aqui. Precisa de grana pra comprar vant? É, acho que é 4 mil, né? Acho que é 3 mil vant lá. 20 mil, 20 mil, acho que aqui é mais caro. 20 mil, ó. Peraí, tem ainda aí. É, no saco é mais caro. É, no saco é mais caro. Hum, é, os caras tão downtown, ó, avançando. Tem ninguém aqui, cara? Ninguém. Tem ninguém aqui? De grana, Roberto? Tá de grana? De precisão. Não, eu tenho dinheiro. Eu vou tacar um ataque de precisão lá no prédio, só de sacanagem. Não, aqui. Tem um cara aqui. E aí, o cara do nosso lado, aqui, ó. Tô caí aqui. Onde? Marquei, marquei. Tão vindo. Eles tão de... Aqui, ó. Eita. Ah, avançou de novo por ali. Peraí. Tô indo por aqui. Granada de detecção, não, nada. Quero ver. Ah, ainda não vai bater no fio de energia, né? Os caras tão lá mesmo, cara. Caralho, cara de pau. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando o sobremoto. É, então. O cara tá ali. Eu tenho um tempão. Só sniper, eu acho. Me fala onde. Aqui, ó. Ele vai pegar o contrato, com certeza. O cara é atrás de mim? Ah, aqui, ó. Porra, gelei. Nossa, aqui no banco tem grana. Pra caralho. É, ele tá no telhado daqui, irmão. Peguei uns 200 mil aqui. Tô contigo, tô contigo. Peguei quase uns 200 mil aqui no banco, velho. Onde é que a escadinha anda aqui? Tu achou a subida? Caralho, mano. Como é que sobe aqui? Aí você... Ó, o cara aqui. Você... Peraí, então. Cadê o carro? Derrubei, derrubei. Caraca. Eu atirei meu gringo, mano. Acabou, acabou. Não matei ninguém, velho. Eu tenho um minuto através da porta. Caraca. Não matei ninguém, mano. Que foda? Aí... O lugar tava meio vazio. Agora ele apareceu. Mas foi legal, foi legal. Deu pra ver que o bagulho lá da escopeta tá bom, mas não é milagroso não. Eu vou esquentar a comida aqui pra mim rapidinho enquanto tá começando. Já volto. Beleza. E eu vou pedir comida aqui. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí pro grimo. Beleza, Kaique? Beleza, tranquilo. Eu quero que eu consigo pedir um iFood aqui, peraí. Já venho. Hoje é terça, rodada. Hoje é terça. Pô, cara, os moleques tão cansando a gente. A gente tem pedido todo dia. A gente tá meio cansado de fazer comida à noite. Porque a gente já passou o dia todo cuidando da molecada. Aí é um... Tá virando um descanso. Caraca, Kaique, eu dei muito tiro no maluco ainda agora. Não sei como é que não pegou nele. Tá virando um descanso.